Edson, por incrível que pareça, tudo que você acabou de falar foi a mesma coisa que o nosso diretor de esporte, Valdemir, falou que se realmente a gente procurar, como diz você direitinho, a gente vai encontrar atleta. Mas é o seguinte, então já que eu entendo o seu lado, você não quer se meter nessa discussão, nessas polêmicas, eu até entendo o seu lado, tá ok, então vamos partir pra sua equipe. Edson, a equipe tá completa, tá fechada? A sub-20 ou a princípio? A sub-20, Edson. A sub-20, a gente tá praticamente fechando, já tem atleta de março, porque dava pra dizer pra comissão organizadora do campeonato, liberar pelo menos 20 atletas, pelo menos 20 atletas, onde é sorte de doido, muita garotada aí querendo brincar com a gente, a gente não tá com impacto. Ô Edson, então só pra esclarecer, só pra esclarecer, no caso, atletas, tem muitos atletas no caso que procuram o Flareja, outros faltando no compare, mesmo que seja, vamos dizer que sub-20, mas tem muita molecada, Edson, do sub-20 que daria pra jogar no campeonato principal naturalmente, concorda, Edson? Ó, Edson, pelo que eu vejo, vem acompanhando aí, tem muitos garotos bons, principalmente aqui no bairro mais conhecido como o VNR, o H2, onde tá sempre revelando o jogador que a gente não tem a oportunidade de estar acompanhando, mas pelos que falam e pelos que vieram treinar comigo, eu fico surpreendido pela qualidade da molecada, tá? O que falta muito é a oportunidade pra essas garotadas. Com certeza, Edson. A diretoria de esporte devia dar muita mais oportunidade pra abrir espaço, abrir o estádio, fazer campos de terra batida pra revelar jogador, porque tem muitos que tem qualidade, sério. Eu fiquei surpreendido em observar alguns que eu nem sequer conhecia, e hoje eu tô conhecendo e tô gostando do futebol da garotada.